A Senso Sistemas oferece hoje uma das melhores soluções em software RP para empresas de comércio, prestadores de serviços, indústrias e empresas de transporte. Nossas soluções possuem baixo custo de implantação, podendo ser customizada às necessidades dos clientes. A nossa equipe de profissionais altamente platicados está apta a apresentar uma solução para as necessidades da sua empresa. E para comemorar essa parceria de sucesso da Senso Sistemas com a HardSoft, nós decidimos sortear um notebook HP para todos os participantes da promoção que você vai ficar conhecendo aqui no programa. Senso. Conheça o VisualPractice, o sistema de folha e pagamento que permite fazer cálculos de salários, adiantamentos, complementos, décimo terceiro salário, férias e rescisões, todos os relatórios oficiais, integrações, tecnologias contábeis, SCI+. Como fazer diferente quando você não é igual? Personalizando a sua empresa de um jeito diferente. Atendemos as suas necessidades em qualquer lugar do Brasil. Serigráficos personalizados é com a Print Set, o nome certo para a sua empresa. Alumetal. O que é importante e não pode ser apagado pelo tempo. Imprima em alumínio e eternize a sua marca. Alumetal. Qualidade em produtos para identificação. Todas as empresas precisam e a Santa Catarina Informática tem a solução. Conheça o VisualSuprema, o sistema de escrita fiscal que permite importar e lançar notas fiscais, gerar impostos, livros e integrações automaticamente. Tecnologias contábeis SCI. Conheça e compare. Um jeito diferente de acabar com a exclusão digital. Este é o Hardsoft, levando a informática para todos através da televisão. Mas Anderson, agora é o seu momento. Como é que é, Ciro? O homem game. O homem game, né? O que preparou para a gente hoje? Hoje tem o jogo Dance Online, que é o jogo online. Online. Ele é online ou você baixou da internet? Não, este é online. Este é online. Quando eu falo online, tem que estar conectado. Estar conectado na internet. Isso. Muito legal, jogo de dança aí. Diferente. Dança. Oi? Desculpa. Dança. Dança. Então tá. Vamos ver. E aí, tu vai dançar lá também? Tu é um personagem? Tu é um avatar ou não? Como é que é? Eu não danço. Vamos ver, vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui o site do Dance Online, que é um jogo desenvolvido pela Aclean. A gente já mostrou alguns outros jogos. Aqui tá o dance.aclean.com. A gente já mostrou vários jogos muito legais da Aclean. E pra gente poder iniciar esse game, primeiro tem que ser feito um registro. Então eu clico naquele botão Registro Now, ele pede por alguns dados, a gente preenche ali. Em seguida tem que vir aqui no menu Download, Game, vem pra essa janelinha, dá um clique nesse botão Download, depois dá um clique aqui nesse International. Ele vai pedir o local, a gente salva ali. Deu pra ver que o arquivo tem 800 MB, então tem que ter uma internet boa pra poder baixar. Esses caras aí da Aclean, eles estão fortes em games pra internet, Anderson? Então, já lançaram alguns e todos eles que foram lançados, muito sucesso. E eles têm sempre um executável pra baixar, que ajuda nesse trabalho aí. É, que eles chamam de cliente. A gente tem que baixar, instalar esse cliente. Aí depois que foi feito o registro, o pessoal viu ali que eu digitei o meu login e a minha senha e dele ofereceu lá um botão Play. Quando eu cliquei no Play, ele perguntou qual era o servidor, só tinha um servidor. Dei o Start do Servidor e agora a gente tá no próprio jogo aí, o Dance Online. Ó, um detalhe interessante, a gente pode escolher entre Keyboard, que é pra jogar com teclado, ou o Dance Pad, que seria aqueles tapetes de dança, que a pessoa pode conectar no computador e dançar com aqueles tapetes, que é tipo aquelas máquinas que tem, né? Sei, sei, o cara compra o tapetinho e liga no micro, através da saída USB. Exatamente, e aqui é muito mais legal, imagino que seja, porque eu não joguei, mas é muito mais legal jogar com o tapete, porque você tá lutando contra, dançando, né? Contra outras pessoas que também estão online. Sim. Então é uma competição entre pessoas reais, não é aquela coisa só contra o computador. Que bacana, porque hoje o cara só tem, a única opção de jogar isso é no fliperama, né? É, fliperama ou alguns videogames também, né? Tem esse tapete. Tem, tem, tem o próprio brinquedo também, né? É, só que daí, por exemplo, no videogame vai estar lá o tapete e ele tá jogando contra o computador, não tá jogando contra uma outra pessoa, né? Aí o jogo é assim, ó, por exemplo, eu tô jogando com teclado, né? Vai subindo essas setinhas e você tem que pressionar a seta correta. O A é seta pra esquerda, o S é seta pra cima, aí a seta pra direita, né? E a seta pra cima corresponde ali no teclado também. Sim. Aí tem que ficar apertando conforme elas chegam lá em cima naquele ponto. É bem difícil, tá? No início, até se acostumar, até tem uma parte lá de treinamento que é interessante a pessoa entrar. Aí tu é o carinha, tá jogando contra uma menina? É, eu sou aquele cara que tá na direita. Tá, então ele tem um tipo, um skin, um avatar, né? Sim. Que é um padrão. Tipo, tá online contra outra pessoa, então, jogando. Online contra outra pessoa. Outro lugar no mundo aí. É, que tem várias modalidades, tá? Então, por exemplo, essa que tá aparecendo agora é Boys vs Girls, né? Os meninos contra as meninas. Sim. Tinha uma antes lá que eu tava jogando que era um modo de namorar e tem vários. Aqui, por exemplo, ó, a gente ganhou, aí correu uma roleta, né? Então, elas tiveram que vestir uma roupa ali de... ali um pinto, eu acho. Uma garminha pra... como pena, né? Aí tu tá jogando com uma menina, então? Agora eu tô jogando contra uma menina. É que tem salas que às vezes entram cinco, seis pessoas. Tem salas que daí só uma pessoa, eu contra a outra. Dependendo da sala que eu vou entrando. Certo. Tá? Pô, que legal, Ederson. É, eu erro direto aqui porque eu acredito que com o tapete seja muito mais fácil pra jogar, tá? O teclado é complicado, principalmente porque não é só você apertar ali algumas setas quando sobe. Tem muitas vezes que vem duas setas juntas. Você tem que... ó, como aconteceu ali, errei. Tá? Você tem que pressionar duas teclas ao mesmo tempo. Né? Isso é um pouco difícil. Essas aí que vem tipo um... ó, tem que apertar, ficar segurando e soltar no ponto certo. Por isso que vai dando ali os... luzes, né? Que vai perdendo. Valeu, Ederson. E só pra lembrar, você aí de casa, que este ano a gente vai sortear cinco monitores de LCD. E também tem um notebook. Quer ganhar um desses prêmios? Então entre no www.hstv.com.br e se informe mais sobre as nossas promoções. Quem sabe não vai ser você o ganhador de um desses prêmios, hein, Ciro? É isso aí, Ederson. Então, né, entre logo no site, né, www.hstv.com.br e cadastre-se. Você pode ser o ganhador de um desses prêmios. Falando em ganhar, a gente tem mais prêmios. É isso aí mesmo, Ciro? É isso aí. E quem vai levar aí o prêmio, né? É o AVG, Ciro. É o AVG. Antivírus AVG. Que é o Ciro? Ah, desculpa. De Goiânia. A gente tira o óculos, aí não consegue ver. Não, é que ele tava com o roteiro errado mesmo. Ah, tá. É, mas aqui... É, tudo bem. E quem levou foi um telespectador de Goiânia, o João Carlos Martins Alves. E olha só o que ele disse do programa. O hardsoft é um programa de alta qualidade, porém devem especificar mais para os leigos em computadores e a quem não tem tanto conhecimento em jogos, mas o programa me surpreendeu ao nível que é apresentado. O nível que é apresentado. O nível errado não entendi nada. Não, não. Deixa eu... Porque o programa é de alta qualidade. Porém deve especificar mais para os leigos em computadores e a quem não tem tanto conhecimento em jogos. Especificar mais. Mais sobre computador e também os games. Mas o programa me surpreendeu ao nível que é apresentado. Agora com essas pausas aí você conseguiu... Ele gostou da tua apresentação, entendeu? Ele gostou da tua apresentação dos games lá, do Ciro lá também. Valeu ao João Carlos lá de Goiânia. Então agora presta atenção porque o hardsoft tem um recado importante para você. Vamos lá?